Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vossa Senhor Glória a Vossa Senhor As mulheres partiam depressa do sepulcro Estavam com medo Mas correram com grande alegria Para dar a notícia aos discípulos De repente Jesus foi ao encontro delas e disse Alegrai-vos As mulheres aproximaram-se E prostraram-se diante de Jesus Abraçando seus pés Então Jesus disse a elas Não tenhais medo Ide anunciar aos meus irmãos Que se dirijam para Galileia Lá eles liberaram Quando as mulheres partiram Alguns guardas do túmulo foram à cidade E comunicaram aos sumos sacerdotes Tudo o que havia acontecido Os sumos sacerdotes Reuniram-se com os anciãos E deram uma grande soma de dinheiro aos soldados Dizendo-lhes Dizem que os discípulos dele foram durante a noite E roubaram o corpo Enquanto Vós dormíeis Se o governador ficar sabendo isso Nós o convenceremos Não os preocupem Os soldados Pegaram o dinheiro E agiram de acordo com as instruções recebidas E assim O boato espalhou-se entre os judeus Até ao dia de hoje Palavra da salvação Glória a vós, Senhor